Olá, dando sequência aqui agora, né, um repetidorzinho, agora está ligado, né, ó, com a antena externa, a fonte aqui energizada, tá, aqui o amplificador está desligado e a antena que está desligada, a antena externa é igualzinha essa daqui, ó, é uma antena de GPS de 30 dB de ganho, vai com os grampos para você fixar no máximo de 3 quartos ou de diretamente na parede, né, desliga aqui, eu tiro os grampos de aço aqui e fixa direto na parede, é o caso da antena aqui, ó, está sem o grampo aqui, tá, mas acompanha o grampo, então o repetidor está ligado, ó, a gente pode ver aqui, né, batei a antena aqui, o cabo ali atrapalhando, eu vou desligar aqui, ó, o repetidor, desliguei, ó, pode ver que o nível começa a cair, né, ó, bruscamente, e esse aqui é a mesma coisa, ó, ele começa a fazer a integração e vai caindo os níveis, ó, se eu trouxe aí pra cá, né, os repetidores aqui, parece que está um pouquinho pior aqui nessa região, ó, está vendo, ó, os níveis vão fazer a integração, vai caindo até sumir, e esse aqui também, ó, com o repetidor desligado, tá, somos uma empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado, e esse é um dos nossos projetos aqui, antena de GPS ativa, funciona pra sincronismo de dados, pra redes de televisões digitais, né, bolsa de valores, aonde precisar de relógio de precisão, precisa de antena de GPS, aqui é o módulo repetidor também desligado, ó, e o nível está caindo aqui, ó, a gente vai ver a constelação aqui, ó, esse celular aqui, ele só opera em GPS, e o trangulozinho aqui é o GLONASS, tá, esse daqui, ó, ele opera no sistema GPS GLONASS, tem um outro aqui, bolinha, triângulo, não, GPS GLONASS também está dando aqui, pelo menos colhe de desligado aqui, e esse outro aqui, não, ele já opera com todos os sistemas, é um celular mais novo, né, ele opera com GALILEU, GLONASS, BEIDU e GPS, tá, quatro sistemas de posicionamento global, tá, pode ver que a gente vê uma estrelinha, triângulo, bolinha, e o quadradinho que logo, logo aparece, que o repetidor está desligado, agora eu vou ligar o repetidor, vamos ver o que acontece aqui, tá, ó, desliguei aqui, peraí, vou colocar aqui, eu vou ligar esse GPS aqui, ó, a fontezinha vai acender aqui, né, ó, ó, liguei, ela vai acender, acendeu, então ele já está energizado, manda atenção para a antena ativa lá fora, né, via cabo aqui, e vamos ver aqui, ó, ó, o sistema já está crescendo aqui, ó, já o suficiente para a gente ter um sincronismo aqui, aqui a precisão, ó, de um metro da posição do satélite, esse está com quatro metros e vai melhorando, esse aqui está com seis, e vai melhorando, vai fazendo a integração, vai somando, vai vindo ser isso mesmo, vai batendo lá, tá bom? Deixa eu deixar muito tempo ligado aqui, a precisão vai abaixando aqui, e é isso aí, pessoal, é um sistema de repetidor para locais onde não tem sinal de GPS, por exemplo, onde você faz uma instalação de um veículo, um rastreador de veículo, né, você deixa a antena no pátio lá, onde não tem sinal, e você vai prover sinal para a sua instalação lá e testes, ou se você tem um ponto de ônibus, assim, é muito assim vendido também para empresas de ônibus, eles fazem um corredor confinado, e passam o ônibus ali, já captam o GPS para saber onde o ônibus está, e também para fabricantes de automóveis, que põem no corredor, e passam, já pegam o GPS, já testam o sistema multimídia, já com o GPS, tá bom? Geralmente eles compram esse daqui, e para multiplicar para outros pontos, combinado com a nossa antena ativa, então usa um desse para chegar o sinal forte lá, e um desse para repetir para locais internos lá, tá bom? É isso aí, pode ver os níveis, bem satisfatórios já, a precisão está caindo, conforme vai passando o tempo, ele vai melhorando a precisão, 3 metros, 4, se eu der para você para aquele, acelera, e é isso aí pessoal, muito obrigado por ver nossos vídeos, um abraço aí, e não se esquece de se inscrever no nosso canal, isso tudo completo aqui, nosso sistema de GPS, valeu aí, obrigado pela paciência, e não se esquece! mas se me inscreve no nosso canal,